Olá meus pk lindos, tudo bem com vocês? Que vai ter a atualização de aniversário do pkxd novamente Disso a gente não tinha dúvidas, não é mesmo? Ainda mais agora com o vídeo do Dreadboy revelando itens de aniversário Lá no portal, que hoje está fechado Olhem só quantos detalhes Os itens estarem no portal, onde vai voltar a ilha dos pets Não é por acaso Eu acho que no aniversário do pkxd Vai ter uma ilha toda especial para o evento Já que esse spoiler é no clima de atualização de aniversário E tal relembrarmos momentos marcantes do que aconteceu no primeiro e segundo ano do pkxd Antes disso, bora no like, se inscreva no canal E ative o sininho e compartilhe esse vídeo com todos os amigos Essas cenas são do primeiro aniversário do pkxd Bem no começo do canal Só Mamãe Não Joga Com meu filho Felipinho e meu esposo Papai Paulo A torre tinha um dos mais difíceis pkrs Tinha placas que lembravam atualizações mais importantes Que aconteceram naquele ano Pkr nas nuvens E como não lembrar daquele arco-íris no topo da torre? E a caixa secreta que foi tão difícil de conseguir? No segundo ano de aniversário, o destaque era a nova ilha Curioso que tinha até caça aos doces Também tinha uma linda pista de corrida Eu gostei mais do aniversário do primeiro ano do pkxd E vocês? Estou ansiosa pela chegada da atualização de aniversário Ela deve estar mais linda do que as anteriores Conta aí Gostaram de relembrar os dois aniversários passados? Ou será o terceiro? Então bora no like E se inscreva no canal se é novo por aqui E ative o sininho Tchau Tchau E aí E aí E aí E aí E aí